E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer a minha parede listrada Quer aprender? Vem comigo! E eu já começo o vídeo pedindo pra vocês não esquecer de deixar o meu like Se inscrever aqui no meu canal E também não esquece de acionar o sininho Que aí vai chegar a notificação no seu celular toda vez que eu postar vídeo aqui, tá bom? Então, gente, como muita gente sabe Quer dizer, quem me segue no Instagram sabe Eu tava tendo a saga do papel de parede, a saga do cantinho E se você ainda não me segue, me segue lá Que eu sempre posto coisas no meu story, sempre conto a minha vida E lá eu contei que minha parede daqui era toda rosa E aí eu resolvi colocar um papel de parede diferente E aí não teve condições de fazer Porque a gente acabou descobrindo que essa parede desse cantinho aqui É completamente torta Não tinha nível E não tinha como colocar o papel de parede Porque ficou tudo torto Aí o que aconteceu? A gente deixou o papel de parede Mesmo ficando tudo desengonçado, tudo errado Só que depois eu acabei me estressando Minha mãe acabou também me estressando E a gente arrancou tudo, tiramos tudo E aí o namorado da minha mãe resolveu pintar minha parede dessa cor aqui Palha Ele resolveu pintar porque como a minha parede era rosa escuro Ele achou que com rosa no fundo tava piorando mais ainda Porque tava aparecendo muito os erros do papel de parede E com o palha por baixo ele pensou que poderia melhorar Colocando o papel de parede de novo Só que aí a gente acabou desistindo de colocar o papel de parede Porque não ia dar em nada Ia acabar dando tudo errado de novo E a gente ia perder tempo à toa Ia perder dinheiro à toa Porque papel de parede, querendo ou não, é caro Porque tem que comprar mais de um rolo E aí a gente resolveu fazer a parede listrada Eu vi na internet um vídeo de um moço ensinando Como fazer a parede listrada E pra fazer a parede listrada Você vai precisar de fita crepe E uma régua ou um metro E eu usei esse metro E tinta, da cor que você preferir Minha mãe deu a ideia de pintar de uma listra rosa e uma lilás Porque a gente tinha essas tintas aqui em casa A rosa eu comprei pra fazer a decoração Dessas coisinhas que eu resolvi trocar todo o meu cenário E a lilás a gente tinha porque a parede lá da sala é lilás E aí minha mãe deu essa ideia e eu achei muito legal Só que eu ia fazer só a listra palha Ia deixar essa que tava atrás E ia fazer a rosa Depois que a minha mãe deu a ideia de fazer uma cor de rosa Uma cor lilás Eu achei muito legal que aí ia ficar três cores Como que a gente fez? Gente, é muito fácil Tipo assim, dá trabalho Mas é bem fácil O que eu precisei pra fazer? Fita crepe A dica que eu dou A fita crepe tem que ser muito boa Você tem que ir... Tipo, eu comprei material de construção normal Isso aqui era um rolo normal Daqueles grandão E eu usei tudo praticamente E pra você saber que a fita crepe é boa Você chega lá, você pede pra testar Aí você pega um pedaço da fita crepe Cola na sua mão Ou então no balcão da loja, em qualquer lugar Descola Cola de novo Descola Cola de novo Se a fita crepe colar Todas as vezes que você tentar colar E se ela ficar coladinha Tipo, bem retinha É por sinal que ela é muito boa Então, essa você pode comprar E aí, aqui eu resolvi fazer a lista Do tamanho da fita crepe mesmo Aqui ela mede 5cm E o que a gente fez? Colocamos a primeira lista Que é uma fita crepe inteira Do começo ao fim Pra medir Eu precisei da fita crepe Da régua, no caso do metro Da minha mãe e do meu namorado O meu namorado mediu Lá em cima Com um lápis mesmo Marcou Onde que fazia 5cm 5cm Aí mede no meio 5cm E mede embaixo Essa é a segunda dica Pra você não se perder Você tem que medir primeiro Cola primeiro lá em cima Depois você cola no meio E depois você cola embaixo E aí você vem arrastando a mão Na fita Pra ela ficar bem retinha Não pode ter nenhuma bolha Não pode Porque senão A tinta passa por ela E você vai acabar Não conseguindo fazer Uma listinha tão perfeita Você tem que arrastar bem Pra fita crepe ficar bem colada Na parede E não ter nenhuma bolha E aí você vai fazendo isso Tipo, dá trabalho É trabalhoso porque A gente demorou um pouquinho Pra fazer essa parte Porque tem que ir medindo De 5 e 5 Vai medindo de 5 e 5 Aí vai colocando A fita Vai medindo 5 e 5 Vai colocando a fita E depois disso tudo A parede ficou toda de fita Fita Aqui era onde tinha fita Aqui onde não tinha Aqui onde tinha Onde não tinha Aonde tinha fita Vai ficar a cor Que tava embaixo Da sua parede Aqui no caso Ficou a palha E aonde não tinha fita Vai ficar a cor Que você quer pintar A sua parede A cor que você quer E aí como eu fiz De duas cores Eu fiz assim Depois que tinha A parede tava toda Com fita crepe Toda medida certinha Eu pintei Um lado Uma parte sim Uma parte não Uma parte sim Uma parte não E pintei Primeiro a parte rosa Pulando Escalando De uma Pulando uma Fazendo uma Fazendo outra Fazendo uma Fazendo outra E aí depois Eu vim com a lilás E fui pintando Aonde não pintei Esperei Esperei mais ou menos Uns 5 minutos Pra secar Um pouquinho A cola E fui tirando A fita crepe De cima Pra baixo E bem devagarinho Pra não Pra não sair do lugar As tintas E é isso Gente É bem fácil Eu não esperei Que eu ia conseguir fazer Não esperava mesmo Eu pensei que ia dar errado Sei lá E acabou que ficou Esse resultado Não ficou totalmente certo Por causa da minha parede Que é torta Né Aí algumas Algumas listras Ficaram mais finas Outras mais grossas Mas eu gostei Do resultado Mesmo assim E se vocês fizerem aí Me contem aqui embaixo E eu vou deixar também O link do vídeo Do homem Que eu achei Aqui no Youtube E foi com ele Que eu aprendi Lá ele explica melhor Porque ele mostra Como que ele fez Uma tábua Aqui eu expliquei Mais ou menos Como que eu fiz Porque muita gente Me perguntou Lá no Stories Eu fiz até uma enquete Todo mundo queria saber Como que eu fiz E como eu fiz do nada Tipo foi muito corrido Inclusive foi na véspera de Natal Porque eu tava muito Ansiosa pra querer Terminar logo o meu cantinho E aí como o namorado Minha mãe tava aqui em casa Na véspera de Natal A gente resolveu fazer assim Do nada A gente resolveu fazer Por isso nem lembrei De gravar Nem lembrei de fazer A reforma daqui Os vídeos da reforma Do cantinho Porque foi muito do nada Eu não imaginei Que daria certo E aí depois que deu certo Que eu postei o resultado No Instagram Todo mundo amou E todo mundo pediu Pra eu explicar Como que eu fiz Espero que vocês tenham entendido E tenham gostado desse vídeo Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau